MÚSICA A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz, Luiz Gonzaga, reino meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta, no meu coração Charly, ei, quer ouvir? Ei, meu amigo Charly Ei, meu amigo Charly Brown Ei, meu amigo Charly Ei, quer ouvir? Ei, meu amigo Charly Brown Ei, meu amigo Charly Minha, toda minha Juntos, nessa noite Quero te dar todo o meu amor Toda minha vida Se eu te procurei Hoje sou feliz Por você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo 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 Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Dentro de mim, uma brilha acesa, uma chama Que se inflama, se ela está perto de mim Queria ser todas as coisas que ela gosta Queria ser o seu princípio e ser seu fim Quando ela lança, todo mundo se agita E o coro grita o seu nome sem parar É cigana, sangue, rosa, manalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero vê-la cantar, quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Ela é bonita e seus cabelos muito negros E o seu corpo faz meu corpo delirar O seu olhar desperta em mim uma vontade De enlouquecer, de me perder, de me entregar Quando ela dança, todo mundo se agita E o povo grita o seu nome sem parar É cigana, sangue, rosa, magdalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero vê-la cantar, quero vê-la cantar Quero vê-la cantar, quero vê-la cantar Oh, 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 oh